Começou nesta última segunda-feira em todo o Brasil a campanha nacional de imunização contra o sarampo. E aqui em Jiparaná, quem está coordenando a campanha é o Rafael Araújo, ele é do Departamento de Imunização. Rafael, como é que vai funcionar a campanha em Jiparaná? Isso, a campanha iniciou ontem, no dia 7, ela estende até o dia 25, agora de outubro. E a campanha é o foco, seriam as crianças de 6 meses até 4 anos de idade. Então a gente solicita que os pais responsáveis levem essas crianças até as salas de vacina para que seja feita uma análise do cartão para saber se essa criança está com o cartão atrasado ou qual a situação vacinal dela. Diante disso a gente vai vacinar, dependendo do cartão, contra o sarampo, usando a vacina tripseviral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubelo. O sarampo está tendo uma espécie de surto em algumas regiões do Brasil. Qual é o problema que causa essa doença? Isso, o sarampo é de transmissão viral e a gente tem aí de fato um surto em alguns estados já. Já são 19 estados com a presença de casos confirmados do sarampo. E a gente está tentando se antecipar aí, inicialmente no mês de setembro a gente já tinha chamado aí para as crianças de 6 meses até uns meses para receber uma dose da vacina com o objetivo mesmo de prevenir antes que chegue algum caso aqui no estado. Então assim, a vigilância epidemiológica está atenta aí caso apareça algum caso, mas a gente lembra aí que a única forma de prevenção contra o sarampo é a vacina. Aqui em Paraná já houve algum registro de caso? Até o momento a gente não tem nenhum caso suspeito nem confirmado, mas a gente teve em setembro dois casos notificados no estado, que foram casos importados, né? Que se fala. Mas a gente tem aí, né? A gente teve a reunião sexta-feira com o estado e eles disseram que existe o risco porque a gente recebe voos aí de São Paulo, né? Tanto na capital quanto aqui, muitas pessoas em trânsito aí. E a gente também lembra que está aproximando aí mês de dezembro, as pessoas vão viajar, então assim, é mais um motivo de preocupação aí. Os postos de vacinações nas UBS, é isso? Isso. A vacinação, ela está acontecendo nas salas de vacina do município até as 13 horas. E a gente lembra aí que no sábado, dia 19 agora, de outubro, vai ter o dia D. Então, para aquelas pessoas que não conseguem aí procurar durante a semana, a gente vai ter esse sábado com a vacina disponível aí em todas as salas de vacinação também. Para esse grupo da faixa etária, você tem uma perspectiva de quantas crianças devem ser imunizadas de Paraná? O Estado nos repassou uma média de 2.200 crianças que devem procurar as salas de vacinação. A gente sabe aí que algumas dessas não vão receber porque pode estar com o cartão já completo. Mas assim, a perspectiva é que 2.200 sejam atendidos aí no município. Reforçando contra as fake news, a vacina é segura? Isso, a vacina é segura. A gente contraindica ela no caso das crianças que têm alergia ao leite. Existe uma vacina específica que é feita para essas crianças, ali a alergia à lactose. Mas o restante é segura, a vacina é usada já há bastante tempo, é uma vacina do calendário mesmo. E a gente não tem tanta rejeição quanto a ela, não. A CERN te agradece ao Rafael Araújo, diretor do Departamento de Imunização de Giparná, falando a respeito dessa campanha de imunização contra o sarampo, porque em Giparná deve imunizar ou vacinar mais de 2.000 crianças. Com imagens de Valdecir de Jesus, Fernando Pereira para o jornalismo da Rede TV.